Shinji Mikami, o pai de Resident Evil, revelou que não tem mais interesse em trabalhar com a franquia. Música triste do Naruto tocando agora na sua mente. Porque eu não sei se dá direito se autorar isso ou colocar no vídeo. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e eu sei que eu demorei horrores pra falar sobre esse assunto, porque como vocês sabem, ou se vocês não estão sabendo, eu estava de mudança de casa. Inclusive esse cenário todo aqui, esse áudio com um pouco de eco, é tudo improvisado, tudo vai mudar, podem ficar tranquilos, tá? Mas de qualquer forma, gente, nada mudou nesse assunto, né? Mikami não mudou de ideia, a declaração permanece e eu acho que vai permanecer, a menos que talvez a Capcom dê a Capcom pra ele, talvez nem assim. Mas é isso, gente. Nosso querido pai Shinji Mikami, ele é considerado o pai. de Resident Evil, por quê? Porque ele foi o diretor do primeiro jogo e tudo mais, mas a gente sabe que também tem a figura oculta do Fujiwara-san por trás de tudo isso, mas enfim, pra nós aqui, o pai de Resident Evil é Shinji Mikami, estamos combinados, né? Enfim, e ele disse recentemente, recentemente, três meses atrás, que ele não tem mais interesse em trabalhar com Resident Evil e eu acho que isso realmente não vai mudar. Então tanto faz se eu gravei em dezembro, se eu gravei em janeiro, em fevereiro, em março, se eu vou gravar, se eu ia gravar daqui seis meses, acho muito difícil essa situação mudar. Então é isso, gente. Antes tarde do Knuken, música da praça é nossa tocando agora na sua mente, ou não. E chegando com um adendo bem estilo Breaking News aqui no vídeo, bom, só foi eu falar que as coisas não iam mudar que, adivinha, elas mudaram. Mas calma, vamos lá, porque mudou, mas não mudou, tá, gente? Aparentemente, Mikami-san teria desistido da sua aposentadoria e fundado um novo estúdio. Pensa num homem que não para de trabalhar. Essa imagem que vocês estão vendo aí é do site oficial de Shadows of the Damned, Hela Remastered, e na aba de Criadores aparece essa foto do Mikami com uma biografia, onde diz, após deixar a Tango Gameworks, ele fundou a Kamui Inc. A gente ainda não sabe nada, além disso, sobre esse novo estúdio dele, mas fica aí a informação pra deixar o vídeo bem atualizado pra vocês. Mas antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, eu vou pedir pra que você já se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Por favor, deixa o like nesse vídeo. Eu tô fazendo com muito amor, com muito sacrifício, porque tá tudo improvisado aqui ainda. Então, eu queria que tivesse tudo mais ajeitadinho pra vocês. Então, por favor, deixa o like pela minha força de vontade, pelo meu amor à causa. E também porque o like, gente, ele é muito importante. Não é à toa que as pessoas, os criadores aqui pedem, porque quanto mais like, quanto mais engajamento. Então, comenta bastante nesse vídeo. Comenta a hashtag, Xinge Me Come Bye, né? Pra gente poder engajar aqui esse vídeo, tá bom? Porque o YouTube, ele se importa com essas métricas de engajamento. Então, o like, comentário, compartilhamento e tudo mais é muito importante. Então, se você puder me ajudar no engajamento, eu agradeço demais. Fazer um disclaimer rápido aqui, gente, porque quando essa notícia saiu, e aí eu noticiei lá no nosso site, que é o residentivodatabase.com, e noticiei o link da notícia do nosso site residentivodatabase.com nas redes sociais, principalmente no Twitter, que a gente sabe como é o Twitter, muita gente veio me corrigir falando, mas o Mikami já não trabalha com o Resident Evil há muito tempo, como se eu não soubesse, como se eu estivesse chocada com essa informação inédita que me deram, sabe? Depois de tantos anos trabalhando com o Resident Evil, desculpa ser um pouco passiva-agressiva, mas é porque realmente o Twitter é a rede do palestrinho, não é verdade? Gente, eu sei que o Mikami não trabalha com o Resident Evil há muito tempo, tá? Ele saiu da Capcom, aí ele fundou a Platinum Games, aí ele saiu da Platinum Games, aí ele fundou a Tango Gameworks, aí a Tango meio que se fundiu ali, se terceirizou com as animates, que é uma subsidiária da Bethesda, que aí a Bethesda meio que se fundiu ali com a Microsoft, eu sei de todo esse histórico, tá? Mas viúvas de Shinji Mikami, assim como eu, tinham aquela leve ponta de esperança de que um dia, talvez, quem sabe, assim, né? Viesse uma iluminação divina e tudo mais, que o Mikami de repente voltasse a colaborar com a Capcom, até porque nos últimos anos, o Mikami estava voltando a fazer algumas coisas ali com produtores da Capcom, e não é com ex-produtores da Capcom, é com produtores da Capcom. Então, ele estava dando uma entrevista ali com o produtor executivo, que é o John Takeuchi, ele estava ali já começando a fazer uma conversinha aqui e ali, estava indo num bar conversar sobre Resident Evil. Então, assim, estavam acontecendo coisas que a gente estava pensando, pô, seria legal, né? uma colaboração, um revival de Resident Evil com o Shinji Mikami, que não aconteceu e não vai acontecer. Por quê? Porque o Mikami se aposentou. Então, eu acho muito difícil, agora eu acho muito mais difícil, quase que no nível impossível, que isso aconteça. Mas, a gente tinha essa esperança, tá bom? Eu sei, gente, que o Mikami não trabalhava mais com a Capcom há muito tempo. E eu vou dar até um contexto pra vocês também, de um pouco dessa esperança, além dessas entrevistas. Vou dar mais contexto ainda pra vocês. Sabe a M2? Que é aquela empresa terceirizada, na verdade, subsidiária da Capcom, que fez o Resident Evil 3 Remake e mais recentemente fez o Separate Ways? Eles também eram da Platinum Games. Inclusive, o Tatsuya Minami é muito amigo de Shin de Mikami. Então, por isso a gente tinha essa esperança. Entendeu? Mas, não vai acontecer e só deixando claro que eu sabia. Eu sabia dessa informação. Não fiquei chocada quando vocês me contaram que o Mikami já não trabalha com o Resident Evil há muito tempo. E agora, vamos falar dessa declaração dele? Vamos! Ai, gente, sabe? Uma coisa que eu fico muito, muito pistola é quando as pessoas me tiram como burra. Gente, assim, eu posso ter muitos defeitos. sabe? Mas, cara, eu sou muito fã de Resident Evil. Eu sabia que o Mikami já não trabalhava com Resident Evil há muito tempo. Desculpa, isso me irritou um pouco. Juro pra vocês. Mas o que aconteceu foi o seguinte, gente. Em dezembro do ano passado, o Mikami-san e o Kamiya-san, aquele que bloqueia todo mundo no Twitter, sabe? Então, esse mesmo, eles se reencontraram num evento no Japão. só pra também dar mais contexto pra vocês, né? O Kamiya, ele foi diretor do Resident Evil 2 original, tá bom? É basicamente isso também. Ele saiu depois, junto com a leva, né, do Mikami. Ele saiu da Capcom também, daí foi pra Platinum, tal, tal, tal. Da Mikami saiu, ele continuou e tudo mais, tá bom? Eu não tô aqui pra fazer uma biografia do Hideki Kamiya, isso pode ser papo pra um outro vídeo, tá? Mas eles se reencontraram, né, no Archipel Caravan, que foi um evento que aconteceu no Japão, e lá eles relembraram o seu passado na indústria de games e tudo mais. Infelizmente, não tem, até onde eu sei, nenhum registro em vídeo desse bate-papo, desse painel entre o Mikami-san e o Kamiya-san, mas, felizmente, tem um usuário do Twitter que é o GenkiJPN, GenkiUnderlineJPN, que ele fez um breve resumo do que eles abordaram nessa conversa, além, né, desse papo de que o Mikami não tem mais interesse em trabalhar com o Resident Evil. Então, só fazendo um resumo aqui pra vocês do que eles conversaram um pouco, eu tô até lendo aqui, ó, Kamiya-san estava muito nervoso de estar no palco com o Mikami e que ele o respeita muito e eu acho que isso é até bem recíproco, né, que eu acho que o Mikami também respeita muito o Kamiya, eu acho isso muito legal porque são dois grandes talentos, lembrando que quando o Kamiya foi dirigir o Resident Evil 2, ele não tinha experiência e aí o Mikami confiou nele, sabe, e o Kamiya ele ficou muito, muito tenso, sabe, de dirigir o Resident Evil 2, mas, no fim, deu tudo certo, né, e o Kamiya disse que o Mikami ensinou pra ele tudo que ele sabe, tanto que os dois trabalharam por anos na Capcom juntos, depois por anos na Platinum também e o Kamiya-san, ele se estabeleceu como um grande diretor e produtor de jogos, né. Aí, o Mikami falou que não está interessado em trabalhar novamente com Resident Evil e ainda no assunto Resident Evil, o Kamiya ainda esperava que o primeiro Devil May Cry continuasse sendo um Resident Evil. Pra quem não sabe, né, o primeiro Devil May Cry, ele se originou de uma versão descartada de Resident Evil 4 e o Kamiya, ele queria que isso tivesse acontecido, que não tivesse virado um Devil May Cry, que tivesse continuado sendo um Resident Evil e eu acho que isso também pode ser papo pra um futuro vídeo, então, se você quiser que no futuro a gente faça um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários. E eu sei que eu prometo muitos vídeos e eu não gravo. Eu tenho esse problema. Sabe o que resolve? Se vocês quiserem me mandar, de repente, chocolates pra me incentivar. Brincadeira. Meu Deus. Mas, enfim, né, promessas à parte. O Kamiya também disse que acabou que essas mudanças foram bem importantes porque ajudou ele a criar conceitos, né, que entraram aí no Devil May Cry. Então, acabou que na época foi bom, né? E eu acho que foi bom pro Resident Evil 4 também que acabou sendo esse divisor de águas da franquia, esse divisor de águas na indústria de games. Então, no fim, as coisas acontecem sempre por uma razão e acabou sendo bom pra todo mundo. Talvez não tanto pro Devil May Cry que hoje não tem o alcance de Resident Evil, mas tem a sua independência, né? E, pô, se ele tivesse sido Resident Evil, na verdade, não teria. O Devil May Cry, nossa, agora foi uma, tipo, sabe aquelas filosofias do tipo assim, nossa, se tal coisa não tivesse acontecido, eu não tinha nascido? Caraca, se você entrar nessa brisa, meu amigo, você vai longe. E aí, o Kamiya também disse que quer fazer um Beautiful Joe 3 e também o Mikami e o Kamiya falaram que gostariam de ver um novo Kami, mas não sei se a Capcom tá disposta a um novo Kami. Apesar que ela tá fazendo nessas enquetes aí, né, gente? Meio, meio do tipo assim, ah, tem alguma outra franquia nossa que vocês gostariam que fosse revivida, que a gente fizesse um remake, alguma coisa assim e a resposta certa vocês sabem que é Dino Crisis, né? E aí, voltando no assunto Resident Evil 2, o Kamiya fala que ele falhou com o protótipo do Resident Evil 2, que é o famoso Resident Evil 1,5, mas que o Mikami deu outra chance pra ele, pra que ele pudesse dirigir o Resident Evil 2 e esse foi o ponto de virada da sua carreira. Então, assim, ele não tinha experiência, na hora que ele fez ali o protótipo do Resident Evil 2, ele não sabia muito bem o que ele tava fazendo, então não tava saindo um negócio legal. Entrou também Sugimura, que é o roteirista do Resident Evil 2, na jogada e aí tudo mudou, as estrelas se alinharam e esse foi o ponto de virada da sua carreira porque Resident Evil 2 foi um grande sucesso. Outro ponto dessa entrevista também foi que o Mikami disse que o desenvolvimento do jogo PN03 levou cerca de meio ano, enquanto que o God Hand levou cerca de um ano e tudo mais. Lembrando que o God Hand, inclusive, foi um dos últimos jogos do Mikami na Capcom. Eles estavam com aquele estúdio, era o estúdio Clover, e aí tem também, tem aquela velha teoria da conspiração de que o Mikami teria saído da Capcom por causa da quebra de exclusividade do Resident Evil 4, do GameCube, porque ele era a cara da empresa naquele momento, ele tava até sendo meio PR, e ele jurou que não ia sair pro GameCube, que não ia sair do GameCube e saiu, e aí foi pro PS2 e tudo, aí teve a história do que eu corto a minha cabeça, se isso acontecer e tudo mais, mas é aquilo, né gente, acho que hoje em dia é um consenso de que não foi exatamente isso que fez o Mikami sair da Capcom, existe muito mais uma coisa de que talvez ele tivesse saído da Capcom por causa do fechamento do estúdio Clover, que eles faziam jogos mais diferentões ali e eu acho que isso deixou eles meio pistolas e resolveram fundar o seu próprio estúdio. E por fim, eles não mencionaram Dino Crisis em momento algum, e eu acho muito engraçado essa última parte do resumo do GameCube JPN, porque é tipo assim, ó, eles não falaram de Dino Crisis, então ele não tá falando do que eles falaram, ele tá falando do que eles não falaram, então tipo assim, isso é muito triste, sabe, eles não terem lembrado de Dino Crisis, mas a Capcom aparentemente tá lembrando, então lembra que ela tá fazendo várias votações, né, ela tá fazendo várias perguntinhas, enquetes, ah, você gostaria, né, então você sabe que a resposta certa é, quando a Capcom pergunta, você gostaria de um jogo nosso sendo refeito, a resposta sempre é sim, vírgula, Dino Crisis, a gente sabe que a resposta correta é Dino Crisis. Mas é claro que o destaque desse painel foi essa declaração do Mikami de que ele não tem mais interesse em trabalhar com a franquia Resident Evil e na verdade, gente, o Mikami, ele tá aposentado, ele tá curtindo a vida doidado, sabe, ele tá aí dirigindo sua Ferrari pelas ruas do Japão, pelas ruas de Tóquio, pelas ruas de cidades próximas de Tóquio, sei lá, por onde ele dirige a sua Ferrari, ele tá indo lá pro Monte Fuji, ele tá se hospedando nos hotéis ali que tem águas termais do Monte Fuji, então, deixou-me descansar, tá aposentado, deixa ele curtir a vida, né, e é isso, ele deixou a Tango Gameworks recentemente, ele fundou o estúdio, né, a Tango Gameworks em 2010, aí ele fez Day Boy Thin, foi produtor executivo do Day Boy Thin 2, teve ali também um dedinho do Mikami no Hi-Fi Rush, que inclusive foi o último jogo, antes disso ele fez Ghostwire Tokyo, então ele fez muita coisa diferentona, sabe, nos últimos tempos antes dele se aposentar, e acho que agora ele só quer curtir a vida mesmo, sabe, ainda mais porque lá no Japão existe muito essa cultura de muito trabalho, então eu acho que quando os caras se aposentam, eles só querem curtir a vida, então, deixa o Mikami curtir, é triste pra gente que é fã da franquia, é triste pra gente que é fã da franquia, nós somos um pouco órfãos da presença dele em Resident Evil, somos, eu pelo menos sou, eu sou meio viúvinha do Mikami, tá, um dia a gente supera, um dia a gente supera, ou não também, sabe, mas enfim, e é isso, o importante é que ele está feliz, né, então, deixa o homem curtir a vida, deixa o homem curtir a aposentadoria, bom, comenta aí embaixo se você também é uma viúva de x Mikami, se você sente falta do Mikami também na franquia Resident Evil, e comenta aí o que você achou também dos últimos trabalhos do Mikami com jogos, o que você achou da aposentadoria dele, ai gente, comenta bastante, entendeu, sobre esse assunto aqui embaixo, não esquece do like que eu já tinha pedido, e se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Database, considere se tornar membro do nosso canal, a partir de 2,99 por mês, que por semana, no mês, se o mês tem 4 semanas, sairia por, sei lá, 70 centavos, então assim, é super baratinho para você apoiar a continuidade do trabalho do Database, como vocês sabem, eu não tenho patrocinadores, e vocês acabam fazendo com que as coisas aqui aconteçam, então é o famoso, ela não tem patrocinadores, mas ela tem o povo, então faça parte do povo, que quer que o Database continue existindo. E de novo, gente, desculpa todo esse improviso, em breve, muito em breve, a gente vai ter novidades por aqui, então continua acompanhando para ver o que vai acontecer com esse estúdio aqui, eu vou mostrar tudo para vocês, acompanha nas redes sociais também, que por lá eu também vou mostrar bastante coisa, mas eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo, e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus